e bem-vindos aqui estamos nós com um novo vídeo que vai ser bem diferente da maioria dos vídeos que eu posso aqui no canal que é um vídeo onde eu vou ensinar para vocês como fazer uma máquina virtual e o que é uma máquina virtual basicamente é você criar dentro do seu computador moderno uma espécie de emulador entre aspas para poder rodar antigos sistemas operacionais por exemplo o windows 95 3.1 né isso é esse tipo de coisa a máquina virtual ela é muito usada para poder rodar jogos antigos que não funcionam de maneira nenhuma em sistemas modernos ou então eles são feitos até mesmo para segurança né algumas pessoas gostam de criar é máquinas virtuais com sistemas modernos mesmo para poder quando elas lidam com coisas assim trabalhos que precisa entrar muito na rede é precisa fazer por exemplo é atendimento ao consumidor coisas assim que mexe muito com a sua com a rede com informações troca de informações eles preferem usar máquinas virtuais para fazer esses trabalhos para tentar proteger um pouco a máquina original é é porque eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho que é uma coisa assim fenomenal ele é basicamente uma opção extra a pessoas que tentam emular jogos que por exemplo não funcionam mais em sistemas modernos por exemplo a o dos box é um sistema de emulação que é muito utilizado para jogar jogos que eram lançados pela plataforma dos é o scan também é um outro é sistema que serve para jogar jogos muito antigos lançados anos 80 90 e às vezes até nos anos 2000 mas que não tem mais é suporte das empresas que fizeram esse jogo e não funcionam mais em sistemas modernos e eu decidi que eu vou ensinar vocês como fazer uma máquina virtual né para quem se interessar bom no caso os programas que eu vou utilizar são dois é aqui como vocês podem ver aqui é o inbox para o 36 box o 36 box que é o programa o inbox é um programa que funciona dentro do 86 box e que ele faz máquinas virtuais especificamente para os sistemas windows então aqui você pode criar o windows 1 windows 3.1 windows 95 98 todos os sistemas windows ok então por onde a gente começa o primeiro você precisa baixar né o inbox para o 36 box eu vou deixar o site na descrição do canal eu vou também deixar um comentário fixado né só para só para reconfirmar aqui você vai baixar esse programa essa versão aqui ó como vocês podem estar vendo aqui ó 1.10 1364 a última né se por acaso atualizou vocês podem baixar a mais recente embora é uma coisa que eu costumo dizer muito é que para mim ciência da computação programação tá mais próxima de uma ciência biológica do que uma ciência exata porque assim às vezes quando muda detalhezinhos minúsculos como é pequenas vírgulas números numa nova no novo lançamento é todo o sistema que eu mostro aqui pode ser que não funcione exatamente do jeito que deveria funcionar né sabe quando você pega um remédio tá lá na bula ó é reações adversas que podem ser comuns em 10 por cento dos casos ou cinco por cento dos casos é tipo isso para mim é isso que a computação mais uma ciência biológica do que uma ciência exata bom enfim você vai baixar isso aqui é quando você for instalar meu conselho é deixa que o programa instale na nos diretórios é padrões que geralmente aquele diretório c né eu sei que muita gente não gosta de ficar instalando programas no disco rígido c porque geralmente esse é o disco onde tá o sistema operacional tudo e tem gente que prefere deixar esse livre só que assim é no meu caso e no caso de várias pessoas toda vez que você tenta instalar o programa no diretório que não é o padrão para ele é da ruim de alguma forma é mesmo que depois nas configurações que eu vou até mostrar aqui ó e é preferências que aqui você pode até ó tá vendo ó se usa o usuário documento blá 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 mesmo que você mude aqui né tipo alterar o negócio e você tem que alterar em três partes aqui e aqui e qualquer outra e aqui mesmo que você mude para o diretório que você quer ainda assim alguma coisa no programa não reconhece os novos novos diretórios e fica dando erro então meu conselho deixa aqui mesmo né no carinho e aqui geral deixa ele instalar lá no C mesmo enfim é o meu conselho pode ser que funcione para você para mim não funcionou ok então você vai baixar o programa depois que você baixar o programa quando você executar ele pela primeira vez ele vai instalar mais uma coisinha que é o emulador 36 box em si você deixa ele ser instalado e a segunda coisa que você vai instalar vai ser o sistema operacional e é aqui no caso o que eu usei para mim a máquina especificamente foi esse aqui o windows 95 os r 2.5 aqui ó e você vai pegar esse aqui esses arquivos que é um iso eu peguei esse aqui em português tá mas tem outros outros idiomas também se vocês quiserem o inglês né alemão italiano francês mas eu peguei aqui o em português e vocês também vai ter que baixar isso aqui ó o que é o flop disk seria o disquete para poder fazer o boot porque porque esses arquivos aqui eles não tem um sistema de boot próprio você precisa de um disquete é que aqui ó vai aparecer aí você faz o download aqui no disquete ok aí depois que você baixar não esquece de copiar isso aqui que é o número serial dos produtos copia os dois geralmente o primeiro já funciona mas por ver as duas copia os dois a meu deus é pirataria gente o windows 95 para todos os efeitos ele é um abandonar o que é um abandonar o ar é um programa né que ele embora ainda seja ainda haja alguém que é dono uma empresa é ele não é mais vendido você não pode mais comprar o windows 95 você e a própria empresa também não dá mais suporte ao programa por exemplo se você comprou um computador que tem salado em 25 30 anos atrás é assim a empresa microsoft não vai mais te dá suporte não tipo ah mas eu comprei eles deviam não é pois é mas eles não dão então para todos os efeitos aqui ó windows o primeiro windows o duas vezes três vezes o o nt aqui todos esses dois mil é esses aqui são todos abandonar o é para todos os efeitos então baixa pega o serial e é isso ok e daí como que você vai fazer depois tudo instalado né como que você vai criar a sua máquina eu vou mostrar o passo a passo aqui de novo é lendo a bula de remédio pode haver reações adversas no seu caso mas eu vou mostrar o que funcionou para mim que é esse aqui meu pecesão bom então vamos lá você vai clicar em nova máquina próximo aqui você vai dizer o nome da sua máquina aqui e aqui maqui minha se um pecesão esse vai ser a maquininha próximo aqui olha só isso que eu adoro no inbox você pode criar modelos muito específicos tipo específico especificamente um compact o ibm olivete um pac o arbel um tan de um toshiba você pode ser extremamente específico para esse aqui isso ó e também tem que prestar atenção isso aqui ó esse são os sistemas operacionais suportados que deve você vai clicar aqui ó a o fabricante e todos os modelos ó como você pode ver às vezes muda e por exemplo vai que você quer já sei eu quero esse compact portátil quero colocar o indus 95 não dá ó você pode ver aqui ó esses são os sistemas operacionais suportados né de cada um deles ibm pc júnior nossa ó bebe basic o sistema operacional basic e ele tá um passo à frente dos dos antigos computadores de tubo praticamente então você pode ser extremamente específico mas aqui eis o que eu vou usar eu vou botar em geral pc e vou colocar no intel pentium aqui ó pci base avança aqui você vai escolher o tipo de pentium aqui no nosso caso dessas opções você tem três eu coloco esse aqui que esse de 90 megahertz está mais que o suficiente para rodar jogos essa época memória eu vou dar uma aumentada né nossa 34 megabytes de memória é muita coisa 34 ou de ram era muita coisa nessa época construção acelerada 3d impressoras eu não vou instalar nenhuma impressora até porque as únicas impressoras que vão funcionar sistema são impressoras antigas é como vocês podem ver impressora de texto matricial essa aqui mas se por acaso vocês tiverem alguma dessas impressoras antigas vocês colocam aqui eu vou colocar nenhuma próximo aqui disco rígido 1,34 gigabytes tá excelente para um computador de 95 aqui unidade de cd room né você também vai precisar e vai em frente mostrar mais configurações após a criação sim próximo ok isso aqui é a base da minha máquina virtual vocês podem ver tipo de máquina você pode modificar aqui mas honestamente já tá ótimo aqui ó eles têm até ó até o fabricantes específicos olha só ali você pode ser extremamente específico mas aqui eu tô mostrando uma coisa que vai dar certo com certeza quer dizer com certeza não como eu disse a ciência biológica computação né então aqui tipo de máquina vídeo eu aconselho ó a colocar uma placa um pouquinho menos espalha fatosa vamos ver aqui e a alma que eu uso que tá ótimo para os joguinhos que eu tenho que rodar deixa eu ver ó aqui ó uma s3 trio 32 já tá muito boa então deixa essa aqui é aqui para poder colocar aceleração de da voodoo graphics né que seria para jogar os jogos em 3d real né eu vou deixar marcado não precisa para os jogos que eu vou rodar mas eu vou deixar marcado dispositivo de entrada aqui um mouse se você tiver um joystick antigo né você pode instalar som aqui som blaster 16 plug and play aqui você vai precisar colocar colocar o para poder sair é saída de mid porque a maioria dos jogos dessa época tinha som em mid então você tem que colocar esse aqui você pode colocar ou esse new emulation ou emulation normal vou botar o new vai ok ok rede aqui seria se você quiser acessar a internet por esse por essa máquina virtual eu não vou então deixa assim a porta seriasta tudo ok controle de armazenamento tá tudo de boa discos rígidos aqui é um disco rígido virtual que vai ser criado em c né que na verdade ele vai ser um outro tipo de arquivo você pode ver aqui ó vhd esquecer cd room agora você deve conferir aqui é um disquete 3.5 de 1 megabyte 44 ok aqui é a parte opa a parte de cd aqui eu vou fazer a seguinte mudança eu vou mudar aqui de 1 igual a 0 para 0 igual a 1 e aqui na velocidade eu vou mudar de 32 para 4 porque assim de novo por um computador de 1995 isso já tá excelente quatro velocidades e esse 0.1 é porque às vezes quando você for começar a fazer a leitura de alguns programas via um cd virtual que seria uma imagem ISO às vezes se você deixar em 1 é portanto assim 0 pode dar erro que daí o computador não consegue identificar então coloca 0 igual a 1 discos removíveis não vou ter nada outros periféricos também não vou ter nada ok voltando aqui maquininha agora está na hora da gente usar essa máquina pela primeira vez você pode clicar duas vezes ou simplesmente clicar em iniciar ó aqui você pode ver que é como se eu tivesse ligado o aparelho pela primeira vez né então o que você vai fazer você vai apertar deletar e você vai vir aqui quais as mudanças que você vai fazer primeiro primeiro você vai verificar se a hora né tá corretinha né que é bom você confirmir confirmar confirmar também aqui é o drive a né aqui o disquete de 3.5 polegadas ok ask aqui a parte do da bios você vai clicar o enter aqui você tá vendo que a sequência do boot tá primeiro o C e depois o A você vai clicar page up e mudar para A depois o C ok porque daí o computador vai fazer o boot primeiro pelo disquete e depois ele vai procurar o sistema operacional pelo C que a gente vai precisar disso para poder instalar o Windows nessa máquina virtual ok ask vem aqui detecção aqui nós vamos querer que o primeiro né o a primeira matriz seja detectonada seja detectada os hard disks automaticamente você só precisa do primeiro então tá aqui ó já encontrou uma você aperta o Y para C e S enter aí seria mais 3 mas você não precisa pode apertar ask, 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 ok clicar aqui salvar e sair aperta Y e depois enter ok agora é que a gente vai começar a fazer a instalação você vai aqui em mídia disquete vazio você vai clicar em imagem existente e aqueles negócio que você é cadê que você fez o download que eu espero que você já tenha feito o download você vai começar aqui ó instaladores você vai colocar aqui o CD de o disquete de boot que é esse arquivo aqui abrir e aí você vai apertar enter as vezes a velocidade do aparelhinho ela segue basicamente a velocidade que seria de um computador da época então assim mesmo ok aqui ele vai identificar o seu CD-ROM aqui é uma das partes que mais pode dar erro eu espero que não dê mas vou fazer o seguinte primeiro mídia CD-ROM também vou selecionar uma imagem e que no caso aqui ó aqui eu vou selecionar o programa Windows que no caso essa aqui é a versão que eu tô usando é a versão em português brasileiro ok geralmente esse primeiro é... já funciona se não funcionar você pode tentar isso aqui Toshiba Hitachi mas aí você precisa modificar na parte do... onde a gente tava mexendo nos CDs que eu vou mostrar depois pra vocês como que modifica vamos ver se esse vai funcionar dessa vez ENTER ok acho que identificou número de drives 1 ok ok identificou agora a gente vai digitar aqui DIR que seria pra gente ler tudo que tá dentro do disquete que tá aí ó em A ENTER aqui ó tudo aqui aí a gente vai clicar F DISC pra executar esse arquivo aqui ó não sei se vocês tão vendo ó F DISC EZ ENTER ok o seu computador é um disco maior do que 512 megabytes né por que que o programa tá achando meu Deus do céu você tem um Winchester maior do que 512 megabytes você é o que? a NASA? e daí ele tá falando que se você gostaria que pudesse enfim ter discos maiores tanto que olha só nós permitimos discos que podem ser até tipo 2 gigabytes né que podem ser formatados não sei o que tipo é pra você ver como tipo era o top do top do top computador da NASA literalmente enfim você quer fazer suporte pra uma quantidade maior de memória ROM? sim você vai apertar o YES e ENTER agora aqui criar né a parte do DOS pra poder ler né o seu drive aqui já tá apertada a opção 1 você dá ENTER de novo criar uma partição primária do DOS de novo 1 você apertar ENTER é é discos né agora ele tá verificando a integridade você quer deixar a quantidade maior avaliada sim YES tá verificando a integridade do drive ok aqui seria pra desligar o Windows a gente não vai fazer isso ainda a gente vai apertar ESC e você vai apertar aqui ó tá vendo esse aqui ó onde eu tô com o mouse é aqui que você vai apertar aqui é CTRL ALT DEL a gente vai aguardar um pouquinho ok de novo ENTER né ok tá lendo as partes mais longas eu vou dar um corte no vídeo mas por enquanto só pra vocês verem mais ou menos como tá funcionando ok agora nós vamos fazer algo que é assustador pra muitos nós vamos digitar aqui FORMAT SE dois pontos opa peraí esqueci o T FORMAT SE dois pontos é pra você conseguir apertar o FORMAT e com esses dois pontos você precisa apertar SHIFT e a tecla de C cedilha no seu teclado brasileiro Atenção tudo vai ser removido vai ser tudo perdido formatar sim eu gosto do perigo olha a velocidade que está indo né é eu vou dar um corte aqui no vídeo ok ok estamos de volta e aqui ele tá pedindo pra gente dar um nome pro nosso né HD então nós vamos dar um nome sei lá é janela 95 só pra ter um nome o nosso drive ok isso aqui é um eles te dão um número serial mas isso não vai ser importante ok e aqui nós vamos fazer o seguinte é D ok agora a gente vai apertar aqui DIR pra ler o que tá dentro do CD ok e agora tá na hora da gente instalar o nosso Windows é vocês tão vendo aqui que a gente tá vendo todos os é os arquivos que estão dentro no caso como esse é o a versão em português você vai digitar instalar instalar não instalar né se você tiver fazendo com a versão em inglês provavelmente vai ser setup a versão em francês é sei lá não falo francês mas enfim aí é só pra você ver é esse arquivo aqui ó estão vendo aqui ó esse ENTER ok ENTER de novo ó agora já tá tudo em português aguarde o início da instalação ok continuar assim assim agora eu tô clicando eu cliquei em cima agora eu estou usando a tela é pra você poder se você precisar ó ó agora o mouse tá preso dentro da tela né da máquina virtual se você precisa tirar o mouse de dentro dessa tela você só pega você clica no botão do meio do mouse e já sai ó também tá vendo ó vou até mover outras coisas aqui ó cuidado para não minimizar essa janela senão você pode perder algumas coisas principalmente quando você tiver fazendo a instalação ok então vamos lá a duração do programa instalação será de 30 a 60 minutos dependendo da velocidade do seu computador eu espero que não seja tanto continuar porque de novo ele não tá falando da velocidade do meu computador ele tá falando da velocidade do computador da máquina virtual né então vamos ver a gente aqui ele tá iniciando assistente já demora um bocadinho contrato de licença sim aqui informações avançar seu windows sim e não tem nada instalado verificando se tem espaço suficiente disco né que o windows 95 era pesado né instalação típica o serial ok deixa eu clicar aqui pra sair deixa eu puxar essa janelinha aqui minimizar essa aqui eita aqui ó a gente tá vendo o serial aqui dois quatro sete nove meia zero zero um quatro sete três meia 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 três oito meia e avançar e aqui você põe o nome do seu usuário pessoa empresa vai enfim aqui você vai clicar para ter a placa de som mid e vídeo ok adaptador de rede se você quiser usar a internet na sua máquina virtual que não é o meu caso eu só quero essa placa de som aqui bonitona aliás windows 95 acho que ainda era da época que algumas placas de som alguns drives de som eles eram hardware ainda porque hoje em dia praticamente todas elas com exceção da própria placa de vídeo né mas todos os outros drives e som esse tipo de coisa era tudo hardware você tinha que colocar dentro do seu computador ai 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 vamos ver espero que não demore muito vou dar um cortezinho vai ok mais uma partezinha aqui companheiros windows opcionais sim vamos lá os mais comuns continuam a avançar não não quero não preciso de um disco de inicialização eu quero que faça o boot direto né no meu cd ah importante peraí deixa eu apertar só aqui para tomar o controle do mouse mídia é você vai ejetar agora isso aqui ó ejeta voltou ok avançar ok acho que vai tá preparando pra copiar os arquivos se você tivesse com uma máquina um hardware eita ah tá 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 acho que ainda não tava na hora calma perdão 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 ainda não tava na hora volta repetir é depois que você vai tirar aí agora sim ah eu perdi a explicação vocês viram que tinha um tomborzinho aqui por quê porque as máquinas dessa época quando começava a dar o começava a funcionar elas faziam um barulho né o o rádio é fazer e eles botaram esse tamborzinho aqui dizendo ah beleza vou deixar então ainda não tá na hora de peraí deixa eu clicar aqui com o botão do meio tá deixa aqui ainda ainda não tá na hora de tirar ok vamos esperar mais um pouquinho ah quero vocês queiram saber que esse esse cara aqui no fundo é uns fanart do de mando jogo half life mas aqui é uns fanart muito da hora ok ok tamo de volta já como vai concluir a instalação agora sim clica que vai reiniciar o computador agora sim tá na hora de ejetar o disco olha lá concluir ok ok tá lindo tudo bonitinho preparando para executar o windows agora vai fazer uma segunda né é porque ele basicamente que ele instalou foi basicamente a a parte do boot né mas ainda vai instalar mais algumas coisinhas também que pro sistema operacional funcionar direitinho pra muita gente essa tela deve ser nostálgica pra mim é ai 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 espero que não demore bom só pra saber não demorou meia hora como o como foi ameaçado né na outra tela durou tipo acho que sei lá uns 8 minutos 8 minutos uma coisa assim depende de muita coisa né ok isso aqui seria se você tiver alguns dispositivos por gameplay essa por exemplo uma impressora né ou então negócio de redes que daí você coloca tudo na parte do e depois eu vou mostrar pra vocês também ok ué de tal você dê ah tá às vezes isso acontece ai é chato deixa eu ver aqui ó deixa eu ir procurar a cacilda tá vamos ver vamos ver vai cancela por enquanto a vez isso acontece não sei porquê eu sei lá como eu disse é da primeira vez que eu fiz isso pra instalar minha primeira máquina virtual isso não aconteceu agora aconteceu ela ia vamos aguardar um pouquinho que basicamente ele ia terminar de instalar mais algumas coisas que são essenciais para o funcionamento do né do windows vamos instalar no painel de controle atualizando atalhos grupos mas assim se acontecer faz que nem eu fiz aperta ok cancelar ok cancelar depois a gente dá um jeito de fazer negócio aqui ó horário de Brasília ok impressora não tem impressora cancelar ok tem que instalar e falar não reiniciar agora vai iniciar própria de forma propriamente dita E aí E aí vai dizer que não encontrou né E aí E aí E aí né E aí tá não encontrou agora funcionou tá bom tá como eu disse né e encontrou tanto que tá até verificando Ah esse sonzinho Ok Que seria pra fazer mais uns detalhezinhos Ou assim o sistema já tá operacional Brasil Aqui vem salão internet exporter 4 Muito importante Será que vai demorar? Ah Não acho que não acho que vai ser Deixa eu dar outro corte vai Ok Demorou mais uns 5 minutos Um pouquinho mais Assim eu tô mostrando tudo né Porque eu quero mostrar um vídeo passo a passo né Por isso que às vezes eu Eu só dou os skip na parte que tem né A parte do load mesmo Que tá demorando Eu acho que eu vou ter que dar outro skip Ok Ok e os canais da época o universo online pode fechar que eu não vou ser site gente por aqui mesmo se eu fosse nossa top feio propriedades vamos botar outro negócio aqui vai nenhum pronto melhor ok agora vamos só dar uma conferida aqui ok aqui ó tá com o disquete reconhece o drive de disquete reconhece o drive de cd e obviamente eu sei que é o mais importante ok agora vamos começar a instalar coisas aqui e como que a gente faz então basicamente como você faz com qualquer outro computador na época você coloca o cd ou disquete no caso eu vou fazer isso aqui ó mídia agora eu posso tirar esse cdrom aqui de instalação vou pegar outra imagem o que os arquivos né que eu já deixo aqui cds diversos aqui esses dois aqui ó é tudo programa que simplesmente não é mais comercializado em lugar nenhum nem a marca mais existe aqui ó aqui ó e secret eu vou selecionar é não precisa nem ter a você vai apertar o outro só isso abrir e tá ok agora aqui clica macaco alguns cds tem até um alto room mas assim 95 não era tão comum mas alguns tem até um alto room às vezes até já só de você colocar ali já precisa instalar e aí 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 o que instalou tudinho de fechar janelinha e aí e aí e fecha ok é lembrando que muitos jogos muitos programas funcionavam direto do cd então não tira e aí quando você for começar o programa e que segredos do macaco vão ver e é o que ele apresenta e aí e aí e aí Eeeh, funcionou! Se você clicar no macaquinho com o livrinho, o computador contará a história para você Agora, se você clicar no macaquinho vermelho, você viverá a aventura sozinho A opção é sua Aqui, você tira todas as suas dúvidas de como brincar com o CD-ROM Aqui, você dá tchau para toda essa macaqueada Eeeh, tá funcionando nossa máquina virtual funcionando perfeitamente aqui Eu não vou jogar isso aqui Aliás, eu já joguei isso aqui no meu canal Eu vou deixar linkado na parte final desse vídeo para vocês assistirem Caso tenha ficado curioso, né? Tenha ficado curioso sobre esse negócio aqui Então, deixa eu apertar aqui para sair Aqui, e aqui estamos com a nossa máquina virtual de Windows 95 instaladinha, prontinha Nudes Trinks para receber todos os seus programas de abandonar o Air E coisas que ficaram esquecidas no tempo e que ninguém mais se importa em trazer de volta para máquinas modernas Tipo, nem galera que trabalha com emulação sabe nem sequer da existência de programas como esse Mas agora, com uma máquina virtual, você vai conseguir trazer esses jogos de infância Principalmente jogos educativos, que ninguém está nem aí, trazendo de volta, né? E aí, se você já ouviu uma... Ah, parou Estava uma buzinada aqui Bom, enfim, e é isso Essa foi a nossa máquina virtual feita desde o começo do zero E eu espero que vocês possam fazer as suas e vocês possam também se divertir com seus antigos programas de infância E depois tentarem, né? Com outros sistemas operacionais Também tem para... Se for, no caso, um sistema do Mac Aí, no caso... Ou do Apple Que tem máquina virtual para o Apple II Uma máquina de 1.70 Mas aí, obviamente, não vai dar para usar o Inbox Essa aqui que eu usei, o Inbox, é especificamente para máquinas de Windows Mas, enfim, o programa 86 Box, ele permite criar máquinas virtuais de todos os tipos E essa aqui foi o Windows 95 Que eu sei que, para muita gente, é extremamente nostálgica Bom, eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pelo seu gostei Muito obrigado pela sua inscrição no canal Divulguem esse vídeo Assistam outros vídeos aqui no canal Eu faço muito vídeo de gameplay Principalmente de jogos antigos e pérolas esquecidas pelo tempo E é isso Até a nossa próxima transmissão Tchau, tchau